Olá amigo ligado no Premiere Futebol Clube, um grande abraço, uma boa noite. Estamos chegando com o Campeonato Brasileiro na trigésima rodada. O Flamengo e o Paraná Clube vão medir forças daqui a pouquinho. A bola rola às sete da noite aqui no estádio do Rival Brito, a Vila Capanema em Curitiba. O Paraná é o último colocado na tabela de classificação e o Flamengo está na cola dos líderes. Está brigando lá no alto da tabela, sonhando com o seu sétimo título de Campeão Brasileiro nesta temporada de 2018. Daqui a pouquinho teremos o início do jogo, boa presença dos torcedores do Flamengo. Muito bem, apita o árbitro, a bola está rolando, vem comigo! Agora é pra valer aqui no Durival Brito. Autorização para o Silvinho, carimbrou o cruzamento, levantou, desfio do Vila, pegou, soltou, foi buscar César. Já recebe pela meia, pode explorar o corredor, se aproxima da área, cruzamento pelo alto, olha o Júnior, tocou pra trás! Richard vai pra encaixar, Paquetá protege, René tem a chance de alçar a bola na área, levantou, lance a mão de cabeça! Que defesa do Richard! Uribe ganhou no alto, uma defesa fantástica de Richard! Foi buscar a bola, pegou ali pelo meio o René, olha a bola pro Paquetá, a chance é boa, apitou o gol, bateu cruzado! Gol do Flamengo! É dele! É de Lucas Paquetá, os 18 minutos do primeiro tempo! Alex Santana perde, recupera, Uribe, engatilhou, mas não bateu, o Vitinho vem a bomba! Pelo alto, a bola cobre o gol do Richard, vai embora pela linha de fundo. É nesse momento o vice-líder do Brasília não olha a bola, pro Uribe! E desce, ficou a perna! Baixa a linha de fundo, Grampola perde aqui do outro lado, Silvinho vai pro lance individual, a bola pita Braulio da Silva Machado, vem comigo! Agora é pra valer o segundo tempo, dança no time. Everton Ribeiro, William Arão, cruzamento, praga, tira a Raiã, sobrou, o Vitinho vai marcar! Gol do Flamengo! É dele! É de Vitinho! Aos 6 minutos do segundo tempo! Uma bola que sobrou na área, no corte parcial do Raiã, o Vitinho não teve dúvidas, esquentou e encheu o pão esquerdo na bola. O Vitinho vai pelo meio, Uribe, bola tocada pra ele, pintou o terceiro, sai o Richard, olha a bola, vai entrando! Gol! Gol do Flamengo! É dele! É de Uribe! Aos 12 minutos do segundo tempo, o olhar desolado do goleiro do Paraná, a comemoração do torcedor rubro-negro em Curitiba, a assistência do Vitinho, o domínio do Uribe, o tapar a saída do goleiro tricolor, bola pro fundo da rede. Heber na ponta pro Geovânio, errou o passe, René recupera, tomou pancada do Rafael Alemão e vai subir de novo o cartão amarelo, agora pro Rafael Alemão. É mais um cartão pro time do Paraná. O Paraná vai chegando ao 10º. Olha só ali ó, Rafael Alemão, tomou o amarelo e agora toma vermelho, hein? É o momento em que ele puxa ali o cartão vermelho, ó, tá dizendo que amarelo não valeu e que é vermelho direto, o Johnny Lucas ainda tentou reclamar. Desculpas, já já é o completo. Olha o Grampola de longe, que bomba, César! No tapinha, mandou pra escanteio, Rafael Grampola mandou um chute quente ali de fora. Olha a boa combinação, Diego levou, tá de frente, tentou a jogada, bota a bela, Diego, saiu na cara do Richard, olha o dourado, olha o gol! Gol do Flamengo! É dele, é de Henrique Donato! Sem fundo para lá no finalzinho do jogo, 45 do segundo tempo! Ponto centro do gramado, encerra o jogo em Curitiba, 4 para o Flamengo, 0 para o Paraná.